vídeo novo se iniciando, galera, mansão maronda galera, tudo que tá incomoda, tá me incomodando isso, sujeira, esse piso gruda muita sujeira, tá me incomodando, eu vou trocar, já era pra ter trocado, mas eu tô tendo vários gastos, um dos gastos é ali, aquela casa ali, que ainda eu não sei o porquê, ou o que, mas tá vindo várias ideias mansão grade, quebrada, era ideologia, mas já mudou eu tô contratando 5 pessoas, galera, 5 pessoas, 5 mentes, só pra pensar só pra trazer produtos pra dentro da mansão, pra monetizar mais o canal da mansão monetizar mais o Toguro, porque é muita, a gente tem o que ninguém tem quase que é o que? É repercussão, o canal Shape Inexplicável tem algo que poucos canais tem, que é fazer personagens, o maior exemplo disso é a japonesa a japona da universitina, que ganhou 100 mil seguidores em um dia, 140 mil seguidores em um dia o menino do Embu chegou aqui com um, já tá com quase 500 mil a Nara, 600 e vários outros personagens então a gente tem algo que poucos canais tem, isso é real, isso é fato eu não tô me achando longe disso então, tem que ter uma monetização maior porque muitos canais pequenos, menores, coisas de 100 mil tão monetizando mais que a mansão Maromba porque hoje, o único método que a mansão Maromba e o Toguro o Shape Inexplicável, a mansão Hype e todos os outros canais estão monetizando, é pela AdSense mas uma hora a visibilidade cai, e aí, vai se manter como? então, eu tô fazendo algumas casas de aluguel tô fazendo essa casa, essa casa eu comprei, tá à vista, tá pago a minha primeira casinha que eu comprei o terreno lá, não paguei ainda, falta pouquinho mas tá pagando, né, que eu comprei do meu vizinho então, eu quero trocar eu preciso monetizar mais e outra coisa, a minha mansão a nossa mansão, Mansão Maromba ela vive em forma de energia então, esse piso aqui, galera, vai ser trocado não vejo a hora de trocar esse piso você vê que tudo aqui na mansão, galera, eu fiz no início do vídeo, no início da construção eu falei, eu fiz uma casa onde eu tentei colocar o máximo de coração e o máximo de... não foi o melhor, né não foi o melhor isso aqui é granito, galera uma, que é granito poderia ter posto piso, né mas aqui não é um granito mais caro é o mais baratinho mas é granito, consegue entender? aqui era branco né senti que troquei coloquei preto tá ligado? então aqui o piso tem que trocar né, isso é fato então a gente vai trocar o piso vai trocar muitas coisas então, ó, a bandeira ali já tá me incomodando ó, Léo, tá toda ferrada tá toda lascada então a mansão Maromba é energia Toguro é feito de energia a dona Amélia me ensinou muitas coisas mas uma delas minha mãe era totalmente negativa ah, filho, você não vai que você vai levar um tiro não, você não vai mas eu fui ao contrário mãe, não vou levar tiro eu vou ah, filho, você vai aquilo eu falo não, mãe, eu não vou eu vou ser isso, eu vou ser aquilo eu vou ser o que eu quero ser não, mãe eu quero ser isso, eu vou então tem coisas que minha mãe não me ensinou minha mãe me ensinou a amar ter compaixão ter piedade amar o próximo ajudar o próximo minha mãe me ensinou muitas coisas mas a questão de positividade que positivo atrai positividade ela não ensinou então algumas coisas eu criei, sabe com a vida eu não tive muito aprendizado do meu pai também ou de familiares eu fui um cara que nasci no meu quarto aqui no máximo na minha rua né eu fui aprender com 18 anos então vamos trocar uns pisos aqui troquei aqui, era branco ficou preto eu tô pintando tudo de preto também então, mano já já pinto tudo de amarelo tudo de azul esse piso encarde muito piso encardido estúdio musical as artes também mudam com frequência e eu tô criando um cérebro agora dentro da mansão, né galera chega algo que era pra ser criado desde o início eu tive a oportunidade de criar agora então tudo tem seu tempo na minha vida não quero pular etapas, né então a gente vai criar essa parada aí tem a edição de hoje em dia que tá aí aqui eu comprei piso pra gente colocar no chão pra ser pra gente comprei o piso chegou já porque aqui vai ser um estúdio de tatuagem a mansão morama desde quando eu comecei a construir ela ela não parou de ser mexida a evolução eu tô com eu tô com o meu telegram que é o vírus, né o que é o vírus? o vírus se adapta o vírus evolui o vírus ele tem causa mutação nele mesmo o vírus é forte pra propagação de um vírus vocês viram aí então o vírus M é essa evolução né é um vídeo chato mas um vídeo legal pra caramba você que quer conhecer a estrutura do canal é só a pessoa que mostra quase tudo então aqui vai ser um estúdio de tatuagem né que pode ser evoluir aqui pode ser o meu cérebro da mansão morama então o marketing pode sair daqui não sei aqui eu tô investindo também então eu tô fazendo coisas que eu nem sei às vezes o real motivo que eu tô fazendo aqui começou com a mansão grey depois começou pra receber pessoas depois mudou pra receber visitantes eu não sei mas agora tá tendo pode ser a possibilidade de ter o cérebro aqui né mano então aqui é uma casa né que tem tudo onde meu pai nasceu nasceu não onde meu pai me fez ali então a gente tá evoluindo tá tendo gasto o ponto é investimento mas olha aqui tudo é investimento todo é gasto ela tá fazendo uma escada ali a brisa marcha pai marcha pai marcha né mano vamos nessa pai essa escada aí tá difícil? tá difícil dá pra subir por aqui não? de boa sobe aí ó pode pisar aí ó vai afundar não né se quiser gravir pode pisar aí pode pisar aí será que eu consigo subir aqui? o que é esse cara? tá ficando velho pai antigamente eu subi aqui eu subi aqui de ponta cabeça a idade vai chegando quer que você vai sair vai aqui é tipo uma reforma fez outra casa em cima né pai praticamente pai uma casa em cima praticamente reforma é uma casa toda só doido faz isso só louco tem coragem né caramba que plena crise plena pandemia a gente metendo marcha mano tá ligado? é a minha vida funciona assim mano tudo que eu coloco a mão na época que eu não tinha nada eu tentava fazer tudo dar o meu máximo eu aprendi isso porque a minha escola não foi isso não dei meu máximo minha faculdade rasganhando mas quando eu comecei mano tudo que eu colocar a mão eu vou tentar dar meu máximo ou fazer o que eu posso fazer o que eu sabe o que dá e sempre dá mais sempre tudo dá mais mano aqui dá mais pra fazer eu sei que dá mais tem um preço a se pagar tudo dá mais tá ligado? então comecei a fazer aqui e entrou nesse aí mano dá mais dá mais a gente vai reformar a casa inteira tá ligado? ó que legal mano ó que evolução mano hoje eu tenho a possibilidade de comprar uma casa reformar uma casa que legal mano sabe mano meu orgulho de mim mesmo tá ligado? se você não se orgulhar de você mesmo fala tu começa a dar aquela parada pô eu sou ruim eu sou fraco e se você não confiar em você se você não falar o sucesso começa em casa se você olhar no espelho e falar mano sou um perdedor sou um derrotado sou um sou pior era o que eu fazia na escola você vai ser um derrotado você vai ser sempre o menino da nota vermelha você vai ser sempre o pior e não mano hoje não hoje eu sou o cara hoje eu consigo falar hoje eu sou o cara demorei pra falar isso hoje eu sou mano prova o contrário que eu não sou entendeu? é isso e se você conseguir provar é macha é tipo o Cristiano Ronaldo fala mano eu vi entrevista dele que ele fala eu sou o melhor eu faço por onde? eu faço? então é macha é macha macha eu tava dizendo eu tava comentando aqui com o pessoal porra querendo ver foto da tola de todo mundo porra o raparista aqui quem quer conhecer várias liga o que? paligota paligota e quem quer conhecer várias pombas? é pom biglota pom biglota pom biglota você é pom biglota você viu Lopinho negócio na boca já tem dois? quando ela botou a língua pra fora já imaginei já imaginei a leitada entendeu? do lado aí porra pera aí que nós estamos gravando aqui as pombas já pensou porra agora você não ficou sabendo a tragédia no Rio de Janeiro porra do cara é a tragédia não a bichinha tava no chupisco nele porra tava no chupisco nele porra e ela só viu escuridão pra cima olhava pra cima e nada aí de repente uma muliçola ele segurando o bucho claro né papo dele a bichinha de repente porra um mosquito da adem pica ele solta o bucho porra a bichinha tava perto de Deus faz 3D que ela tá entubada porra por isso que eu tive que vir pra São Paulo porra por isso que eu tive que vir pra São Paulo vai tu me falou um negócio é quanto centímetro de pomba tu tem você é um vacilão não pô tu me disse ontem fala a verdade a média do brasileiro não diz quanto tu tem pô que é 15 porra 15 pra dentro pra fora 15 pra fora pra dentro aí dentro aí dentro aí dentro você é o cumprido é essa que ela falou eu fico imaginando que altas meninas querendo antejur o padrão de sociedade o padrão de beleza da sociedade botando silicone aí dá-se um batom desse com os peitos desse tamanho óé entendeu se pudesse dividir porra tu tava era rico entendeu a situação como é teu nome mesmo de verdade Lucas Luquinhas Lucão quer dizer eu gosto bem de chão né mas o bichão a gente botou a gente vai meter um projetinho em tu joelho da desgraça peraí se ela não jogar bola pra lá no campo que o Toguro tá fazendo lá na realidade na realidade a gente vai ter que iniciar ali com natação ainda não pode muito que piscina é essa natação que piscina é essa tem que mudar pra nadar no mar droide tem piscina aqui só mudar de vida tá brincando mas fora brincadeira ele tem tudo pra mudar de vida tanto nas redes sociais quanto na vida dele pessoal se ele realmente focar quiser realmente mudar de vida porque querendo ou não além do peso além do peso mostrar a nossa estética ele fala um pouco sobre a nossa saúde já pensou sou maguinho aqui eu sou feio mag mas creio que a saúde é um pouco mais entendeu vocês sabem a forma de andar de se mover é bem mais fácil entendeu não é escolha sua tá gordo assim ou às vezes você passa por um problema ansiedade comer bastante mas aqui você tá no lugar certo entendeu a escolha é de diminuir a escolha a oportunidade não teve mas pode diminuir sempre que a oportunidade eu tô tendo mas aí tipo assim não é de um dia pro outro que eu vou mudar entendeu muita água pro vinho muitos aí vão falar assim vai te dar um projeto de 15 dias 20 dias não é assim eu vou falar como emagrecer em 20 dias não é assim entendeu eu tô disposto é o 25 já pensou um cara desse no palco da obesidade pra o fisicoturismo já pensou fisicoturismo é o que o fitness tá falando é eu já tô até botando lá no ristro lá o pessoal que tu trabalha na área da saúde se puder me dar uma atenção pra ver o que eu passar pelo shake de vinho entendeu aí tem que fazer não tem que fazer no banheiro e falar alguma coisa né meus é mas ela tá mais rindo não esquece mas demais é pô cuida da sua saúde que o cara tá indo com a saúde em via o cara tá rico esquece até fofinho pô como é que você faz aquele sorrisinho aquela carinha vai pô eu tava fazendo outro dando a foto que é isso tão fofinho que pare interacionando aqui vai simbora daqui pro grupo você também pô ali joe né joe